Se você recebe uma encomenda e você não tem esse hábito de treinar as peças e de fazer uma, duas, três vezes, você não sabe nem por onde que vai começar. Você nunca fez aquela peça e você vai dizer, e agora? Por onde que eu começo? Por aqui ou por aqui? Quanto de linha eu vou gastar? Essas dúvidas todas vão vir. Vão vir? O que você tá fazendo? Se a gente faz todo dia uma peça ou três peças como você tá fazendo, a mão da gente já vai ali, ó. É, exatamente. Quase que sozinha. E o olho, né, Rosana? E o olho? Quer dizer, você já sabe quais são os fios que você tem que pegar pra fazer o nó. Então, a gente fica mais atento. Atento. Pra não pegar a linha errada. Isso. Pra não deixar a linha trepadinha. Dobrar. Arrumar as linhas. Isso. São detalhes. São detalhes. Mas isso tudo eu vejo quando você passa a sua mão em cima, assim, das linhas. Eu falo, gente, olha o carinho, né? Porque você passa, e é verdade, elas ficam tudo certinhas, assim. Ficando certinho, o trabalho vai ficar certinho. Não tem como errar. Não tem como errar. É muito mais fácil o processo. Exatamente. Exatamente.